Pera aí, deixa eu arrumar uma vingadinha Anoiteceu Deitado no sol Salve galera, nós somos o Visionário Xuxou, rosto Estamos aqui pra convidar vocês Pro lançamento do nosso clipe Anoiteceu Tempo passa, tempo voa E o barulho do relógio Click black na minha cabeça Vai ser dia 2 de abril As 18 horas No Facebook Você foi Pão de água fria Na minha cabeça no inverno Então curte lá nossa page Facebook.com.br Visionário Bicho Solto E ele tá lindão, hein? Pera Na primeira noite eu saí pra vadia Bebei até umas horas pra comemorar No segundo mês sozinho Eu tô orgulho, é nóis, tá ligado? Música Pera aí Pra mim que não sentia falta Caramelo Caramelo